Eu acho que eu preciso de vida, mano. Vida não, eu preciso salvar. Uh, aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Beleza. Cacau gos, será? Vou pegar aquele baú ali. Conta de lança salgada. Agora eu só vou salvar que ela já volta, velho. Muito rápido. Ai, é ele. É um homem. Ah, que isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou matar ele, mano. Matar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Nossa Nossa Não, calma aí Tem mal demais Será que vale a pena, mano, voltar naquele cara lá? Pra ele liberar aquele negócio, acho que vale a pena É mesmo? O sacramento foi completado agora? Mas não tem dinheiro mais não, tá? Pra carregar 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 E aí 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 Tchau. Eu não sabia que ia aparecer tudo da hora, não tem como a gente saber disso, estou morrendo mesmo. Tchau. 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 Ai, mano, não, velho. Que isso, cara, estava muito perto. Nossa, mano, faltava muito pouquinho para a gente matar ele. Pode. Tchau. 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 Não vai dar, família. Não vai dar. Consegui. Nossa, consegui. Achei que não ia dar, vai. Beleza. Chave do sal. Vamos lá, liberar mais uma pomba. Vamos lá. O milagro falava em seus empenhos de encarnar-se, manifestando-se únicamente em forma de enfermidade, deformidade e dolor. Propagava mais e mais suas aberraciones, como chagas em uma pele enferma, em quantos lugares e em inocentes corpos. Paloma, que de la Zabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Onde que é esse lugar agora? Tá, só faltam duas pombinhas, velho. Duas pombinhas quer dizer... Dois malucão, né? Opa! Não, não. Viajei, viajei. Nossa! Cara, é no começo. Bem no comecinho. Não, 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 não. Ah tá, nossa. Que custo, mano. Achei que esse cara... Ele tava lá na torre de novo. Eu falei, ah... Eu ia falar, aí já era. Caramba, mano. Que vergonha. Eu morri por um urubu. Tá. Ah, eu não sabia. Mano, a gente já liberou 68% do mapa, hein. Deixa eu ver o que tem aqui. Calma. Vai pegar o negócio ali embaixo. Calma. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu fico cuspindo muito tempo, vai. Vamos lá. 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 O que é isso? Ok. 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 Tem alguma coisa interessante aqui, hein, vai. Detene-os. O derrubamento deste sacro lugar é iminente. E já apenas me quedam forças para sostener a entrada à nossa capilla. Meu nome é Régula. E Régula. E este engrandecido corpo ante vós não é mais que o castigo por um grande pecado que cometí no passado. O milagro é justo e me concedeu vigor para sostener este umbral. No obstante, tras intermináveis esforços, sinto-o menguar lentamente. Cada temblor hunde mais estas inmisericordias rocas em minha carne. Se meus braços cedieran ao peso, o santuário ficará sepultado e a santa não poderá ser venerada nunca mais. Por piedade, atended a minha súplica. Entre estes estremecimentos pude ouvir o derrumbe de umas paredes do interior da capilla. Estou segura de que um passage ao interior do santuário seja aberto desde algum lugar deste laberinto. Os imploro encontrarlo antes de que seja demasiado tarde. E... Não sei se eu vou conseguir achar este negócio. Não sei. normalmente, seu reduction garage There. Já im Romans vem aqui, que levanto na AP. Vou dar a capacidade ao lado destoril. Assim... A costa trocar,ева Vamos ver esse vai dar tempo vai. É justo! Vai! Não coincida! É! Certo! E aí o deu tempo Nossa aqui é a dor e aonde que eu tava indo mesmo a lá né E aí E aí o cara esse jogo aqui é muito bonita velho E aí E aí E aí Fica matando não, mano Merda Fica quase matar Pulei no cara Pulei no cara Tem que embaixo Que mapa gigantesco Bebe Caiu o negócio Caiu Caiu, mano Nossa Peraí, mas não tem como fazer nada aqui, não? Tadinha, mano Pô, foi eu que fiz isso, velho Me desculpa, moça Não foi a intenção Enquecido Calma, deixa eu ver o que tem aqui Ah, depois eu tenho que voltar, mano Tô chegando não Nossa, tô longe Eu voltei Voltei, né Voltei Solta Seguindo Tinha É outro bicho que eu não gosto Mano Será que eu consigo falar com ela? Ela ficou sem rosto Pano de regula Mano Peraí, será que a minha estátua Que tá aqui? Em outro lugar Não é aqui mesmo Não tem nada O que, o que, o que, o que Também Memória Fazer o que que essa memória Diz Eu não vou ler esse negócio É muita coisa Liberou mais um espaço ali O que é isso? Aumenta muito a resistência Tanto de miasma Beleza, eu não sei o que que é miasma Algum tipo de magia Que os caras soltam em mim Peraí, eu não consegui passar Não sei o que é O que é que a gente... Oh, 72% hein Merda Acho que é melhor matar ele, né Meu Deus E mole Ai, quase Só que eu não usei esse último aqui, velho Hmm... Terrana do bom coração Acho que a gente já viu tudo, né Vai subir mesmo E aí E aí E aí E aí Vou passar Cara, eu quero saber esse novo poder aí, velho Quando eu vou descobrir ele Onde que eu tô indo, velho Mano, eu vou pegar o boss Eu posso pegar o boss A qualquer momento, velho Que loucura, cara Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Nem sei por que eu fiquei aqui, velho Tinha um caminho ali Atrás dele, mas eu nem tinha Como é que tem aqui mesmo? Não adianta, eu acho Ainda bem que tem aquelas bolinhas lá E eu não tenho esse poder ainda Nossa, sai pra lá Ai, esse band de maluco E aí E aí O que é isso? Oh! O que é isso? Ele é preguiçosa, né? Nem levanta da cama. Eu não fui aqui. Calma. Calma, calma, calma. Por que que eu não fui ali? Vou fazer... mangi. Depois eu volto na... ... 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 A proteção dos rebentos Boa mano, agora sim Caramba mano Não precisava matar Tá, pera aí Tá, se eu subir Eu não vou enfrentar ele ainda não Tá, se eu subir Beleza Calma aí O que que tem aqui? Não tem nada Não, pera aí Tem como mesmo não? Pega não, beleza Cara, agora eu tô com todos os poderes vai Todos os lugares eu posso acessar E aí, parceira Por merda Calma aí E aí E aí E aí E aí Nossa, se eu ia me acertar Me acertar velho Aí é brabo Quase me mata Tô aqui Tô aqui Tô aqui, a gente volta Tem como fazer isso aqui Cara Fiz uma oferenda Deixa eu voltar pra lá Deixa eu voltar pra lá O olho Posta Aqui não dá, né? Aqui não dá, né? Então Pera aí Pera aí Tem que enfrentar o cara Esse ano Pera aí Pera aí Ai Nossa, pulei no pau do gordão Viu o tanto de vidro que eu tô? Que beleza, hein? Que beleza, hein? Não consigo fazer nada Não consigo fazer nada Não é bom que é aqui pertinho mesmo Ficar longe, pô Mas é que eu não Eu só vi um ataque dele, velho Eu já morri Velho Parece ser cabuloso Já travou Não é, mano Que isso? Caraca, é cabuloso O que tem aqui em cima? Esse vai aqui Vai demorar pra passar, tá? Muita coisa que acontece É assim É isso agora Não faz merda nenhuma isso aqui Não faz merda nenhuma Não faz merda nenhuma Tá, calma aí Tô prendendo Tô prendendo Quando ela faz isso aí Ela aparece já lançando um fogo pela boca Na boca dos caras Que tá grudado nela Podia ter carregado meu negócio E aí Aqui no canto Não tinha como fazer nada Não tem 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 como fazer nada Tá, calma aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Tá bom Peraí, agora acho que eu posso ir ali em cima Uma parte ali Eu já vou lá enfrentar aquele cara, mano Se não Goto A CIDADE NO BRASIL Pior que Tem vários lugares aqui Não consegui ter acesso Acho que eu não vou fazer isso agora não Não, o que eu tô fazendo? É, vou tentar derrotar ele Quase que eu tomei Deixa eu salvar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, vou tentarô Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?